Reverência. Vamos sentar então. E colocar as mãos justapostas em posição de oração bem em frente ao rosto. Mente serena, semblante feliz. E pode então dirigir essa oração para alguma pessoa específica que esteja à distância ou então para você mesmo. Muito obrigada. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protege-me. Deus, muito obrigado, permita-nos realizar a partir deste momento a mentalização para a cura à distância. Continuando em posição de oração. Deus é tudo e não há um só lugar onde Ele não esteja presente. Aqui e acolá, em toda parte, só existe Deus. Só existe Deus. Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus está presente em todos os lugares. Deus é harmonia, paz, ordem e beleza. Onde há sabedoria, existem harmonia, paz, ordem e beleza. Portanto, em parte alguma, existe desarmonia, medo, conflito, doença, discussão ou imperfeição. Deus é amor que envolve carinhosamente todas as criaturas. O amor de Deus preenche o meu lar e nos assegura paz e harmonia. Deus, sendo amor, não condena, não odeia, não ofende, não toca na ferida das pessoas. Envolve a ferida e espera que ela se cure naturalmente. Deus me perdoa. Não condeno, não odeio, não ofendo, nem aponto os defeitos dos outros. Deus me perdoa. Vejo a beleza da imagem verdadeira do homem, que existe por trás dos defeitos. Deus é vida. Senhor, fazei com que flua para dentro de mim a vossa vida serena, pacífica, harmônica, pura, bela, sublime e saudável. A vida sumamente serena, pacífica, harmônica, pura, bela e saudável de Deus flui para dentro de mim e me preenche. Agora, mude a direção da sua mente e passe a orar pela cura da pessoa ou das pessoas para quem você está dirigindo a oração ou para si mesmo. Ó Deus, retirai a ilusão da mente do fulano, residente em... Aqui vai o endereço. E fazei-o compreender que a doença não é existência verdadeira. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior do fulano. Deus perdoou o fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior do fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior do fulano. Deus perdoou o fulano. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Deus o está fitando com um olhar cheio de amor. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando-o e iluminando-o com seu olhar amoroso. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando-o e iluminando-o com seu olhar amoroso. Deus continua fitando-o e iluminando-o com seu olhar amoroso. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante do sol. O amor de Deus flui suave e carinhosamente para o interior de fulano. Deus perdoou fulano. O olhar de Deus, o amor de Deus, flui suave e carinhosamente para o interior de fulano. Deus perdoou fulano. Deus o está fitando-o com o olhar cheio de amor. Deus o está fitando-o com o olhar cheio de amor. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante do sol. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando-o e iluminando-o com seu olhar amoroso. Os erros e pecados do fulano desaparecem diante do olhar amoroso de Deus. Assim como o orvalho some diante de Deus. Fulano já se tornou imaculado, livre de pecado. Deus continua fitando-o e iluminando-o com seu olhar amoroso. Obrigado, muito obrigado. Fulano foi perdoado e está purificado. Fulano foi perdoado e está purificado. A doença que era a manifestação do seu pecado foi completamente debelada. Contemplo agora a imagem do fulano, sem doença alguma no corpo, perfeitamente saudável, vivificado pela vida de Deus. Contemplo agora a imagem do fulano, sem doença alguma no corpo, perfeitamente saudável, vivificado pela vida de Deus. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. Agradeço a Deus pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da mentalização de cura à distância. Muito obrigado. E agora então, vamos fazer a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Obrigado.